Estamos aqui no conjunto Colina da Alvorada 2, está acontecendo um incêndio muito grande aqui no terreno abandonado e os moradores estão saindo de suas residências para que não aconteça o pior. O corpo de bombeiro está aqui, mas está sendo muito difícil para ele chegar até o local do incêndio. Mas, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus.